Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo. Não esquece de comentar porque também é muito importante. Agora sim, partiu pro vídeo. Seguinte, galera, bem-vindos a mais um vídeo hoje. Oi, gente. Essa é a gente foi meio diferente, hein? Pode falar. Merece o seu joinha, então já clica no joinha. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo desse. Oi, gente. Eu falei que ele faz isso? Eu falei pra vocês que ele fazia isso. Eu falei. Só que ninguém tinha percebido. Agora vocês perceberam, agora. Agora vocês perceberam. E adeis que seu joinha se você gosta da Poké City. Esse é o segundo vídeo do dia, mano, de Poké City. E com o pedido de vocês, criamos um novo Pokémon. Se você quer ver ele, deixe joinha. Os pedidos foram aqui, ó. Ó, 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 ó. Se você tá se vendo aí, comenta, mano. Se você tá se vendo aí, comenta. Porque, ó, foi o Matheus Gameplay... Gamer... Gamerplay... Gamerplay, tá? Paulo Henrique, mano. Pegou o maior joinha. Ele comentou Dark e Mewtwo. Aí o cara comentou aqui, Mewtwo Dark. Foi o Luka Black. E, mano, vocês deram muito joinha no comentário deles. Então foi eles, então, que pediram. Tá aí. Muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado. Se prepara, porque logo, logo tem mais criação de Pokémons. Valeu? E hoje, no laboratório, a gente criou exatamente isso daqui. Vamos até pro laboratório, mano. Bora? Beleza, mas eu tenho... Só no laboratório dá pra criar isso aqui. Não, não, não. Não vai, mano, não. Eu não tenho Pokémon pra isso. Tchau. Barra TP funciona também, viu? Eu sei, mas eu tenho esperança de chegar lá. Olha a subida aqui, galera. Eu sabia que ela tava aqui. Eu queria ver ela, né, mano? Olha aqui, ó. Ó, Bruno. Ó, ó, ó. Ó quem nasceu. Nossa, o maior clima aqui, o Bruno se atrapalhou. Tô usando, não atrapalhou, não. Ó, mano. Finalmente nasceu o grande Mewtwo. Sim, o nosso grande Mewtwo Dark, Bruno. Cara, esse Mewtwo tá muito lindo, velho. Cara, olha isso, Bruno. Cara, essa foi a nossa maior criação. Mano, olha isso. Não. Se falar que não merece o like, Mewtwo. Não, merece joinha demais. Deixe o seu joinha, mano, nesse Mewtwo. Você também sabe o quê? Hã? Comenta lá no Twitter, no Insta, hein? É, mano, chega no meu Instagram e comenta Mewtwo e no meu Twitter comenta Mewtwo Dark. Beleza? Então vai lá, me segue agora, não esquece. Tá na descrição e, mano, não perde, mano. Não perde porque é muito importante. Valeu. Então, Bruno, o que a gente vai fazer? Eu vou voar com o meu Mewtwo Dark, que, mano, ele é um Pokémon. O Bruno me mandou no Twitter também, mano. Vai lá, por que você não manda? O Bruno já me mandou, olha aqui. Ah, não. Se o Bruno mandou, você tem que mandar, velho. E passa no canal do Bruno também, mas não agora, porque... Porque... Por que não? Passa, fica... Caga não. Depois você vai poder, porque aí depois você pode assistir vários vídeos do Bruno que ele posta. Aquela, você é ele lá, hein? Aquela lá. Aquela lá que você adora, mano. Eu não sei qual é, mas você gosta. É isso aí. Você gosta, fala a verdade, você gosta. Eu gosto, eu gosto. Não, eu não tô falando de você, eu tô falando do cara. Ah, tá, então tá bom. E, bom, chegamos aqui no lixão Pokémon. Porque, cara, Bruno, 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 Bruno. Sabe o que faz no lixão Pokémon, né? A gente abre Pixelmonauty Block, só que tem um problema. Pixelmonauty Block. Eu tenho, tem um problema. O que? Eu tô sem. O problema é seu. Eu vou abrir a sua. E a minha tá bugada, ó. Legal. Ixi. Olha lá, tem que abrir um baú. Vamos fazer uma Minecraft Table. Calma aí, que eu vou conseguir. Calma, relaxa. Aqui, ó. Aqui tem um dispenser. Aqui, ó. Aí. Consegui. Conseguiu. Boa. Só o Galeu Pokémon normal, por enquanto, que a gente já tem. Mas, realmente, Bruno, como ele falou que tinha chance de vir só o Galeu Shine, não era mentira. Porque agora tá vindo bastante, velho. Será que tem chance de vir o Mew to Dark? Acho que não, né? Porque foi uma criação má. Acho que é quase impossível a chance de vir o Mew to Dark. Não é, acho que, tipo, é mais difícil do que vir um Mew Shine, tá ligado? Então, realmente, vai ser bem difícil pegar esse Pokémon. Bom, dois Dragonaire já. Cara, hoje tá que tá, hein? O Uxie. Cara, podia vir esses Pokémon que não... Tipo, Metagross Shine logo. Mas é muito raro, velho. Muito raro. Então, velho, vai deixando o joinha se você acredita que vai vir o negócio top, hein, Bruno? Eu acredito, mano. Deixa o joinha, já. Aí, Bruno. Bruno, poço. Oi, oi. Ah, mano, por que que nunca vem Pokébola nesse poço, velho? Vai vir... Tô ficando bravo, mano. Tô ficando bravo. Quando eu falar aula. Vai vir mesmo, mano. Um dia vai vir e eu vou tá maluco nesse dia. Eu vou... Porque, ó, minhas Master Balls tão quase acabando. Um Glaceon! Eu vou aproveitar, vou pegar esse Glaceon, mano. Eu já tenho todos os Zivis. Por que que você não tem, mano? Você tem que ter também, Bruno. Ziv? Vamos fazer uma salinha só de Ivi, mano, lá na cidade? Vamos. Nossa, eu vou capturar esse Ivi aqui embaixo. Eu não sei se você vai capturar. E eu também vou capturar. E aí? A gente vai ter uma salinha só de Ivi, Bruno. Sabia que ele fazia isso, mano. Eu sabia que ele ia fazer, mano. Toda vez que quem fazia... Hum... Mano, eu fico bravo, galera. Eu fico bravo. Comenta aí quem fica bravo também. Mentira, não comenta. Porque aí o Bruno ia ficar triste, mano. Ele vai gravar mais vídeo da série. E eu quero continuar essa série que vocês adoram pra caramba, mano. Amanhã sai nova Lucky Block na série. Então já comenta uma ideia pra nova Lucky Block. Temos junto. Comenta aí, parceiro. E, mano, por enquanto, Bruno, nada fora do Killmon, tá ligado? Um Flare, Bruno. Já que você precisa de Ivi, tá aqui mais um Ivi, Bruno. Beleza. Eu vou capturar assim que eu terminar isso aqui. O Bruno não consegue capturar nenhum, mas pelo jeito. Pelo jeito o Bruno tá na mal. Realmente tá vindo os Pokémons, tipo, que a gente já tem. Isso que é o problema, mano. Eu queria que viesse um lendário, assim, que eu nunca tivesse nem pegado nessa Lucky Block, tá ligado? Aham. Nem relado nele, assim, na Lucky Block. Bom, acho que já acabou. Não, acabou minha Lucky Block, Bruno. Cara, vamos ver então, Bruno, o que tem que interessante pra gente capturar essas daqui que vieram, cara. Eu tava querendo muito, era um Infernape. Acho que eu não tenho, já tenho, não sei. Infernape? Infernape, cara, Infernape. Mano, cara. Se eu posso falar a verdade pra você, mano, eu vou pegar um Salamence aqui, porque eu quero muito a Mega dele. Eu vou até ficar andando com o Salamence aqui. Aham. Nasceu mais um ovo meu, hein. Qual que veio? Veio dessa vez um diferentão, hein. Duvido. O Golem. Veio um Golem no seu ovo? Aham. Você botou um Golem pra chocar? Não. Acho que foi combinação, velho. Talvez. Porque tem combinação que vem, porque... Deixa eu ver. Veio. Veio um Golem mesmo, certeza. Sim, aqui, ó. Cara, veio um Golem no ovo que o Bruno fez, mano. Não veio nem Geodude. Veio um Golem, Bruno. Não faz nenhum sentido. Não, Bruno. É a segunda evolução, tá ligado. A terceira. Terceira evolução. Por que vai ter a terceira evolução no ovo? Não sei. Nossa, que genial, mano. Que genial. Beleza, beleza. Faz todo o sentido, Pokémon. Calma, relaxa. Relaxa. Que faz todo o sentido de verdade. E, Bruno, no último episódio você conseguiu, hein. Ou não? Será que você conseguiu? Eu não tenho que perguntar pra galera, viu. Eu não tenho que perguntar pra galera se o Bruno conseguiu ou não ficar com uma garota star. A irmã da minha namorada, cara. A Galaxi, mano. Você acha que você não sabia disso? Então volta no episódio anterior quando você terminar esse daqui, porque foi muito louco, mano. E, velho, sério. Vale muito a pena você olhar, mano. Olha lá. Tô falando pra você olhar. Tem que assistir até o final, hein. Tem que assistir até o final porque o vídeo ficou muito, mas muito top mesmo, cara. Eu achei absurdo aquele vídeo. Mas, Bruno, eu acho que eu vou voltar um pouco pra cidade, porque eu quero ver se nasceu um ovo lá, velho. Tudo bem. Tudo bem. E vamos ver se nasceu. É porque se nasceu, velho. Um ovo lá, eu vou ter, tipo, outro Pokémon pra nascer, cara. E eu queria muito tirar um Greninja, tá ligado? Porque Greninjas são raros, mano. Gotei. Hã? Eu tô com um pouquinho... Um pouquinho, assim, de medo de ver se meus ovos nasceram lá, porque o meu inventário já tá lotado de Pokémon. Tá com medo o quê? Porque se tiver ovo, eu vou ter que tirar um Pokémon que tá comigo, tipo, eu só tô com o Grodon ou com o Palk? Não nasceu nada. Não nasceu nada aqui também. Eu tô ainda não se eu, tá? Ah, eu achei que você foi não se eu. Na moral, vamos fazer uma batalha entre Lucario contra algum Pokémon. Por quê, mano? Eu tô com saudade de batalhar com o Palk. Grodon. Grodon? Então beleza, então. Então beleza. Vamos lá, então. O cara tá desafiando o meu Mega Lucario. Então beleza, tá beleza. Se você quer tanto, mano, se você quer tanto, mano, desafiar o meu... Eu sei que o meu chart tá desativado. Se você quer tanto desafiar o meu Lucario, vamos lá, então. Vamos lá. Vem com esse Grodon aí, então, seu bonzão. Tô te esperando. Tô indo para a arena, já tô indo para a arena. Isso, Pokémonzinho tá lutando comigo, mano. Vai lá, vai, 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 vai. Esse cara zoou o meu Lucario, mano. Vamos nessa. Só vou com um Pokémon, tá? Eu também. Ah, tá assim, é bem claro aqui. Vamos. Sei que tá errado, você sabe disso, né? Vai, joguei, vai. Tá certo. O cara cego, mano. Tá habilidado. O cara tá com todos os Pokémon, cara. Ele falou que você tava com uma mentira começando aí. Mas o resto é ovo. Ah, é? O cara tem um Grodon level sei lá o quê, mano. Será que o meu Lucario consegue vencer ele, galera? Quem sabe, quem sabe. Tá zoando o Lucario. Travou a minha batalha? O que é isso? Não sei, não tá indo. Não, calma, tu voltou. Que isso? Eu acho que... Que isso? Já tá bugando. Uuuh, ai, que isso? Ou não, que isso? O que aconteceu? Não sei. Bruno, tenta digitar a barra aqui. Ok. Caramba, bugou, velho. Uuuh, nossa, bugou. Você saiu da batalha? Hã? Saiu da batalha? Vai, agora vai. Agora vai, hein, Bruno? Agora sim. Vamos ver como é que vai acontecer nessa batalha, galera. Na moral, vai ser muito doido. Porque o meu Mega Lucario, ele é muito forte. Contra o Lindário, eu não sei se ele aguenta mais. Vamos ver. Eu acho que ele aguenta contra o Lindário, velho. Pegue esse seu fone e olhe o Twitter. Toma, velho. Toma, Bruno. Tô achando que você ia perder aqui não, hein, Bruno? E aí, Bruno? Você não queria que o seu Gros não lutasse contra o meu Lucario? E ó, ó, galera, ó. Fum. Já era, Bruno. Tchau. Barra Pokestats. 32 vitórias e 1 derrota. Eu venci essa única. Você não venceu essa, você venceu outra, tá? Eu venci essa única. Nossa, mano, não, não, galera. Não, o Bruno só ganhou uma e eu ganhei todas. Foram 32 vitórias contra uma do Bruno. Não, não, não. Não, não foi as 32 em cima de mim, por favor. Não, teve algumas em cima do Brian, mas a maioria em cima de você. E uma em cima do Kevin também. Ah, do Breno também, é verdade. Mas a maioria em cima de você, Bruno. É isso aí. Bom, de qualquer forma, mano, o Bruno foi comentar a hashtag Gros no meu Twitter. Então, velho, se você não segue aqui, segue, 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 segue eu. Pode seguir, o Bruno segue eu, então ele comenta. Só não comenta Gros, não. Ah, se quiser comentar, pode comentar, vai. Então, mano, tamo junto. Passa no canal do Bruno, joinha, que lembra que amanhã tem novo Lucky Block. Conta pro seu amigo, que vai sair um novo Lucky Block no canal do Goten. Então, vem aqui amanhã, às 3 horas, que tem mais Poké City. Lembrando que tem vídeo quase mesmo por dia, não tem só série Poké City, tá? Tem também aqui, ó, Boku no Hero. Tem também... Goten GT, que é de Dragon Ball, velho. Então, mano, tem, ó, 1, 2, 3, 4. Um vídeo às 11, um vídeo às 3, um vídeo às 6 e outro às 8. Volta aqui no canal, ativa o sininho, se inscreve se for novo. Tamo junto, mano, gostou? Se inscreve, passa no canal do Bruno, tá na descrição, que ele posta aquele vídeo lá, que eu não sei qual é. Então, tamo junto, fui, e tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti